Pele a pele, cara a cara, sabe que eu não valho nada Pele a pele, cara a cara, sabe que eu não valho nada Gosta do perigo, quer estar comigo, vamos se escondir Um jeito caliente, sorriso inocente, entrou na minha mente Finge-se inocente, maldade entre a gente, a gente sente Um clima entre a gente, pele a pele, cara a cara, pele a pele, cara a cara É jeito de safada, fala que não valho nada Pele a pele, cara a cara, jeito de safada, fala que não valho nada Pele a pele, cara a cara, jeito de safada, fala que não valho nada Tem um jeito sensual na minha mente O áudio versátil de Armani dando rola de Mustang Luxo puro é o que você merece No final da noite sabe o que acontece De frente a uma vou viajar Imagina ela sentar De frente a uma vou viajar Doida pra viver, paga pra me ver cantar De frente a uma vou viajar Imagina ela sentar De frente a uma vou viajar Doida pra me ver, paga pra me ver cantar Ela é dama, eu sou uma louqueira Você apaixonou por mim, por eu ser desse jeito Puxa um dois, só tem nós dois Sabe que a noite reserva pra nós dois Pele, pele, cara, cara Pele, pele, cara, cara Jeito de safada, fala que não vale nada Pele, pele, cara, cara Jeito de safada, fala que não vale nada Pele, pele, cara, cara Jeito de safada, fala que não vale nada Pele, pele, cara, cara Sabe que eu não valho nada E eu peço amor, fica até de manhã Pensando bem, cê fica até amanhã Pra quando eu acordar e olhar no seu olho Lembrar de ontem à noite, nós pegando fogo Você com a minha camiseta de pijama Sentada no meu colo, dizendo que me ama Planos pro fim de semana, me apontando sem grana Nós faz nosso rolê, sexo e muita ganja Nós dois é tipo samba, acompanhado de cerveja Combinação perfeita, plebeu e realeza Um dia sem você estraga a semana inteira Não ter o seu beijo é minha única fraqueza E eu, cansado de explicar pros amigos Não é sobre domínio, é sobre ser livre Estando com alguém, bem mais que química Lance de vida, vou dar-se as dívidas Que do seu corpo eu sou refém Então pele a pele, cara a cara E eu aperto seu pescoço te chamando de safado Então pele a pele, cara a cara E eu aperto um verde em que te deixa mais relaxado Então pele a pele, cara a cara E eu aperto seu pescoço te chamando de safado Pele a pele, cara a cara Eu aperto um verde em que te deixa mais relaxado Pele a pele, cara a cara Sabe que eu não valho nada Pele a pele, cara a cara Sabe que eu não valho nada Pele a pele, cara a cara Sabe que eu não valho nada Pele a pele, cara a cara Sabe que eu não valho nada Pele a pele, cara a cara Ouvido baseado te deixo mais relaxado Sabe que não vale, sabe que não vale Sabe que não vale, sabe que não vale Sabe que não vale, sabe que não vale Relaxada